Na patrocina, putaria, nada deixa forte Só não pode abusar do meu malor Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Você tá lupa, você tá lupa, você tá lupa É VUQ, 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 VUQ na buceta É VUQ, 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 VUQ na buceta Toca na minha, toca na minha buceta Toca na minha, 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 toca na Você da lupa Boca, buçoca, 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 buçeta dela É VUQUI, VUQI, VUQI VUQUI, VUQI VUQUI NA BOCETA É VUQUIDÃO E NA BOCETA Toca na minha, cara na minha bucita Toca na minha bucita Toca na minha bucita Toca na minha, cara na minha bucita Tem um moleque em faixa brita Vai chupando na bucita